Mas eu quero entender se esse fato foi positivo para o Biden de alguma forma, Paulinho, ou se ele tropeçou de novo. O presidente americano não precisa ser mau, ele precisa ser forte, ele precisa transmitir força, porque ele é o garantidor da segurança no Ocidente, ele é o garantidor da segurança da paz no mundo. Eu me lembro de uma vez, numa discussão de aula na London School a respeito de por que o mundo hoje é mais pacífico do que era antigamente. E as pessoas discutiram, ah, porque hoje em dia você faz mais comércio, ah, porque hoje em dia a mentalidade das pessoas não é mais tão belicosa, as pessoas evoluíram. E eu me lembro de discordar bastante naquele momento e dizer assim, o mundo é um lugar mais pacífico hoje por um único motivo, porque os Estados Unidos, que são uma nação moral, tem o maior porrete na mão. E se você discorda disso, basta você pensar por um segundo como seria o mundo se a Rússia tivesse o maior porrete na mão, ou se a China, e nós vamos falar de China daqui a pouco, tivesse o maior porrete na mão. Essa paz que o Ocidente vive, essa situação de paz mundial, ela só é garantida pelos Estados Unidos. E quando você tem um presidente fraco, como é o caso do Joe Biden, e ele é percebido em todas as pesquisas como fraco dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, isso coloca o mundo em risco. Você pode não gostar do Trump, você pode achar o Trump o que você quiser, mas sem dúvida nenhuma ninguém mexia com ele. Tanto que a Rússia ficou quietinha, a Coreia do Norte ficou quietinha, o Oriente Médio ficou quietinho, ficou todo mundo quietinho enquanto o Trump estava no poder, porque a força, ela gera dissuasão. A força gera dissuasão, que é um conceito de estratégia militar. Esse ataque, Paulo, ele acontece num momento muito estranho, porque é praticamente no aniversário do fracasso, do que se chama de maior fracasso militar da história americana, que foi a forma como os Estados Unidos deixaram o Afeganistão durante o governo Biden. Um ano atrás, os Estados Unidos deixaram de uma forma desastrada um monte de americanos para trás, um monte de aliados dos Estados Unidos para trás depois de duas décadas no Afeganistão. E uma infinidade de equipamentos na mão de quem? Na mão do Talibã, que foi quem? A razão pela qual os Estados Unidos entraram no Afeganistão. Você agora teve essa ação contra um líder da Al-Qaeda, um líder que, convenhamos, já estava com 71 anos, mal de saúde, um ataque aéreo, ninguém sabe o drone, ninguém sabe exatamente a forma que aconteceu, ninguém sabe, ninguém tem muitos detalhes, não tinha ninguém da imprensa para acompanhar, mas acontece numa tentativa. A repercussão, você me perguntou, é que, obviamente, muita gente feliz, menos um terrorista no mundo, mas existe um questionamento muito grande de, será que isso não foi uma jogada de marketing do governo Biden, justamente para tentar transparecer um pouco mais de força? O governo tem tentado muitas ações para tentar mostrar que é um pouquinho mais forte, porque está muito ridicularizado no cenário internacional e doméstico.